Pra quem acha que o ônibus tá viajando os oitentinha por hora Olha lá 96, sua velocidade de GPS, tá atrás do cara 96, 93 Dizem que é chipado pra andar 80 essas porra aí Vou colocar aqui, ó Vou baixar esse GPS pra baixo ali Tá 90, o ponteiro tá 100 O ponteiro do Ford cá é uma bosta E o Fiesta é legal, Fiesta é a time Cravou nos 90 90, 96, é, passa de 100 facinho então Abre eles, abre eles, abre eles, abre eles É isso aí, dá pra passar uma puxada e fui.